e à noite. Todas as manhãs, se o mar está favorável, os homens partem nos seus Dóris para puxarem as linhas lançadas na véspera à noite, longe do navio, a várias midas dele, a perdê-lo de vista. Nos barcos franceses, eram dois homens por Dóri. Depois de se puxarem os 3 mil metros de linha, por vezes emaranhada, e solto um a um cada peixe, encaminham-se para o navio. O regresso dos Dóris é um momento perigoso, um momento em que acontecem acidentes. Carregados de bacalhaus, os Dóris afundam-se pesadamente na água. Levando-se o vento, as vagas engrossam e estão perdidos. Mas ainda mais temido pelos pescadores dos Dóris é o nevoeiro que surge no horizonte e que encobre rapidamente o navio. É preciso imaginar esses Dóris envolvidos nas brumas, errantes nas noites glaciares dos grandes bancos da Terra Nova. Encontravam-se, às vezes, vários dias depois do seu desaparecimento. Os homens mortos de frio, de fome, de sede. As mãos enregeladas presas aos remos, pois remaram até à exaustão. Em cada campanha, assim acontecia com várias dezenas de marinheiros que se perdiam dos seus navios. Mas os homens, também conscientemente, assumiam grandes riscos. Esperando sempre pelo último momento para voltarem para bordo, negligenciando qualquer segurança, carregando demasiado o seu Dóris. Esses homens estavam tomados pela loucura da pesca. Compreendia-se, cada bacalhau capturado, cada um desses grandes peixes lançados com vigor para dentro da embarcação, eram mais alguns tostões. Era a esperança, no fim da campanha, de um pagamento melhor. Cada peixe pescado é a perspectiva de uma vida um pouco menos pobre e de um regresso abreviado.